A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 45 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo? Deu a sua resposta, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Recebeu a notícia também que a sua prima estava grávida, estava de seis meses. Percorreu aquela estrada cerca de 120 quilômetros e foi para Ainkaren, na região das montanhas, próximo de Jerusalém. E ali, Nossa Senhora passou aquele período para servir. Quem diz autenticamente o seu sim a Deus, necessariamente dirá o seu sim ao próximo para servir, para amar, para fazer o bem. Olhando para a Nossa Senhora, nós também aprendamos a ter a presteza necessária de buscar o bem que pode ser feito às outras pessoas. Que nós não nos omitamos diante do bem que podemos e devemos fazer. É palavra de vida eterna. O que é a nossa senhora, nós também aprendemos a ter a presteza necessária de buscar o bem que pode ser feito às outras pessoas.